E aí tá valendo vai boa Matheus aí aí joga aí acho que cortou aí vai joga Matheus é vai Devagar devagar aí Matheus show de bola o louco seis pontos no chão Vamos aí Carol Ih essa não deu Matheus Tá 16 a 10 Ainda não deu Tá ganhando Matheus Garantinho começou hoje na detona ganhou Matheus primeira vitória joga mais um joga Ih que ele é favorito é oito Nossa detonou